Veja agora a história e curiosidades de uma das maiores fabricantes de carrocerias de ônibus que o Brasil teve a buscar e seus ônibus rodoviários. O nome Buscar surgiu em 1989. Tratava-se da renovação da marca Nilsson, fabricante dos famosos diplomatas e que já estava com pouco mais de 40 anos de existência. Sua história também é contada aqui no canal. Nilsson era o sobrenome dos fundadores e o novo nome escolhido, Buscar, era a junção dos termos alemães Bus, ônibus e Car, carroceria. Também ganhou o novo logo, composta por quatro estrelas. O ano foi de grande renovação nas linhas de carrocerias da marca, com o lançamento das séries Elbus e Jumbus, rompendo uma tradição de design de décadas dos antigos diplomatas, trazendo inspiração europeia para seguir mais de perto sua maior concorrente, a Marco Polo. Os primeiros modelos lançados da primeira geração Buscar foram quatro, justamente para substituir os diplomatas. Primeiro foi o Jumbus 380, um high deck de aproximadamente 3,8 metros de altura, para substituir o diplomata 380. O Elbus foi apresentado nas versões 320, 340 e 360, no lugar dos diplomatas 310, 330 e 350. Além da nova estética, os novos ônibus passaram por grandes mudanças na estrutura, nos acabamentos e processos construtivos, ampla utilização de fibra de vidro, inclusive nas laterais do teto, opção de porta para o motorista, poltronas com maior inclinação, entre outros. Logo em seguida, para completar a linha, foi lançado também o Jumbus 360, ainda em 1990, e depois o Jumbus 340, em 1992. Nesta época, a empresa já produzia cerca de 2.400 unidades por ano, incluindo as versões urbana. Para a linha de 1993, ocorreram alguns facelifts. Os ônibus Jumbus e Elbus apresentaram pequenas alterações estéticas, a mais visível na dianteira, nova grade sem as barras horizontais anteriores e dois faróis acrescidos ao para-choque. Exibidos na ExpoBus de 92, passaram a ser conhecidos como Série 2. Em outubro de 1993, os modelos Jumbus passaram a oferecer, pela primeira vez, vidros laterais colados. A dianteira mudou levemente, ganhando uma barra de alumínio sobre fundo preto na grade, com o logotipo da marca, em tamanho maior. Era a Série T, 340, 360 e 380T. Na traseira recebeu luz de freio e uma faixa refletiva ligando as lanternas. O interior também recebeu várias melhorias. A Buscar exportava para vários países da América do Sul, e em 93 se associou com a mexicana Maza. O acordo envolvia a exportação de 500 veículos completos e transferência de tecnologia para a posterior fabricação local. Em 1995, para a linha de 96, novo facelift trazia algumas mudanças na dianteira, área da cabine e janelas, e seria lançado mais uma variante, hoje um Bus 400 panorâmico. Era o primeiro low driver da Buscar, com opção de 3 ou 4 eixos. A cabine baixa permitia um maior salão de passageiros. Com isso, várias mudanças se seguiam, como sanitário no meio do ônibus, novas poltronas, cabine do motorista com ar-condicionado próprio, dois monitores de vídeo com visão do salão e da traseira do ônibus, poltrona reclinável para auxiliar e cama na parte traseira da cabine. Em poucos anos, a Buscar atingiria seu auge. Em 1998, preparando-se para o novo ciclo de crescimento, assumia oficialmente a razão social Buscar Ônibus S.A., pois havia mudado apenas o nome comercial até aquele momento, de Nilsson para Buscar. lançava a Série 4, que representava algumas mudanças estéticas, como máscara cromada nos faróis, e além de um micro-rodoviário, lançou seu primeiro double-decker, o panorâmico DD. Eram linhas totalmente novas, muito modernas, antecipando o estilo que seria adotado mais adiante, em toda a linha Jungus. O novo ônibus dispunha de grande quantidade de opções de acabamento e layouts, do básico ao luxo. Mas após os lançamentos, em 30 de outubro daquele ano, Harold Nilsson, um dos proprietários que liderava a marca, faleceu em um trágico acidente aéreo. Isso seria um duro golpe para a administração da Buscar, e o futuro lhe reservava tempos difíceis. Os antigos modelos Jungus 360, com três eixos, vidros colados, e levemente modificados, receberam a denominação Vista Bus. O parabrisas se estendia até o alto, abandonando a divisão que existia anteriormente, além de receber muitos detalhes de conforto. Em 99, a Buscar venceu uma licitação com a Mercedes-Benz brasileira para o fornecimento de 1.400 ônibus para Cuba, em cinco anos. A Buscar também conquistou o fornecimento de 200 unidades Vista Bus para a Itapemirim, que estava prestes a suspender a produção de seus próprios ônibus, da marca Tecnobus. E ainda em 99, com vistas ao mercado norte-americano, adquiriu uma unidade fabril de uma marca mexicana, com o objetivo de produzir localmente urbanos e rodoviários. As vendas na América Latina eram promissoras, incluindo os urbanos comuns e articulados. Iniciava-se também contratos com a empresa da Noruega. Naquele momento, a Buscar era a quinta maior encarroçadora do mundo e a segunda do país, com 32% do mercado interno contra 40% da líder Marco Polo. Em maio de 2001, com grande renovação no estilo de suas três famílias de ônibus rodoviários e de turismo, a Buscar lançava sua segunda geração, modernizada, com interiores iluminados e acabamentos coloridos, vidros colados, novos sanitários, poltronas leito maiores, cintos de segurança e novos retrovisores, com pisca de direção. Seu crescimento externo continuava. Após contratar a venda de 1.600 ônibus para a Volvo mexicana, a Buscar adquiriu o controle da Carrocerias Larense, da Venezuela. Criou um empreendimento conjunto na Colômbia com a Carrocerias Ocidente. Firmou um acordo de cooperação com a MCI, líder norte-americana na fabricação de ônibus, com o objetivo de coproduzir e compartilhar tecnologia e, por fim, negociou a compra de uma fábrica de carrocerias da Scania, na Dinamarca. Faziam parte do grupo, além da Buscar ônibus SA, a Tecnofibras, Climabus, Buscar Comércio Exterior SA, TSA Tecnologia, entre outras. Eram grandes investimentos realizados pela Buscar em pouco mais de dois anos, na compra e modernização de grande número de unidades fabríos no exterior, porém, desproporcionais frente ao capital social da empresa, o que levou a um grave problema de liquidez e, rapidamente, em 2002, chegou à grande crise. Em poucos meses, a produção caiu mais de 60%. Fornecedores deixaram de receber e houve demissões, até que, em 2004, formalizariam um empréstimo junto ao BNDES, obrigando-se, em contrapartida, a iniciar profunda reestruturação financeira. Com dívidas de meio bilhão de reais, continuou ativa na disputa pelo mercado, lançou o Interbus e Midbus, invertiu em Trollebus, Urbanus Plus Tour, Veículo Urbano de Carga, entre outros. Para a linha de 2007, eram lançadas pequenas modificações na que ficaria conhecida como Série 6. Chegava um novo modelo, ou Elegance, rodoviário que já era fabricado para o mercado mexicano. A crise financeira, porém, retornaria em 2009, com mais força ainda, a buscar como seu último suspiro, lançaria o novo panorâmico DD, totalmente redesenhado, design que seria premiado, tinha linhas e parabrisas colados, retrovisores externos incorporando luzes de direção e iluminação interna por LEDs. Era provavelmente o mais belo ônibus da marca, porém, o último. A crise, em poucos meses, levou a nova paralisação das atividades, em redução drástica de empregados. Em 2011, com o irrisório quadro de pessoal, produção quase simbólica, e mais de um ano e meio de salários atrasados, a empresa teve a falência decretada. Em setembro de 2012, a fábrica foi lacrada, e a produção definitivamente encerrada, sendo determinado o leilão de seus ativos. Por anos, o processo ocorreria na justiça. Após três tentativas de leilão mal-sucedidas, em 2018, a justiça autorizou a venda da Buscar para a Carbus, indústria catarinense de carrocerias limitada, empresa especialmente criada para este fim por um grupo de investidores, alguns dos quais sócios da Caio Induscar. A antiga Buscar, originada como Nilsson, jamais daria origem a um novo ônibus. Deixaria apenas seu legado de implantação de grandes tecnologias, design e conforto em seus ônibus. Mas o nome renasceria ainda em 2018, já de propriedade da Carbus, com o lançamento dos novos Buscar. Assunto para outro vídeo. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário. e um comentário. Até o próximo.